Eita, salve, salve, bora pra mais... Eita... 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 Tasa gaibre... Tja gaibre... Eita... 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 ... Passou. 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 Obrigado. 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 Agora peguei E tropinha Agora que bora Ta boi Ai Ai Olha o cara subindo Ai Ta mano Ai Filha da Puta Ai Ah velho Não 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 Ahí É Isso é O que é isso? 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 ai meu capa lucas ai meu capa lucas ai meu capa lucas oi oi AR meu capa line oh Ah, respeita velho, porra Tem fudendo Pode parar Ah, tá aqui Ah, mano Ah, mano Ah, tá aqui Ah, lá vai Mano, eu vou fazer de... Falar épica Ah, tá aqui 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 Ah, não vou nem te dizer nada. Ai, Lorentz. Ai, Lorentz. Passou dos 20. Ai, Lorentz. Por que você tá marrando? Tá acabado então, né? Boa, aquela... Boa. A dica. Oh, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, tá muito ruim, né? Vou, vou, vou. Ele tem um pouco, uau. Doi. Boa de tudo. Oh, tá muito. Andasso. Boa. 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 E tá só... Tá bom, hein? Tá só... Hum... Ai... Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Toma. Tem dois deles. Toma. Eu morreu. Eu... Eu... O... Não. Oh... O... 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 Não viram não, velho. O... O... 21... Consegui, velho. É eu? Camila? 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 Camila! Opa! Poxa! Poxa, cara! Poxa! 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 Gênio que ia tentar usar gênio. Não dei conta de saltar não. Tem cara que vai sair atrás de você. Daquela casa ali. Deve ir a morrer pra frente. 3, 2, 1. Depois da hora eu peço essa doce pra mim. É a minha. Ui! Ui! Ui, é? Doze, 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 doze. Que doze, menino. Aí, você tem a doze, pô. Como doze? Doze é o contrário doze, pô. Pô, me dá essa doze que você tá aí, por favor. Se eu comprar outro aqui. Não, mas tem aí, pô. Relaxa. Comprar o quê? Só pra você ganhar o que você tá usando. A parte que dá pra mim... Garoto. Oi? Nada, meu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. De tudo, meu Deus. Tô aqui. Planeando. Que a minha? Planeando. Ó o Dudu, ó. Tá. Agora é muito foco. Tô eu. Hã? Tô tô eu? Eu não, porque não vai achar. Tô bem, meu Deus. Double kill. Double kill. Double kill. Não. Acabou? Vamos comigo. Nada. Peum, peum, peum. Peum, peum, peum. Eu tô eu. Espera, tem aí. Ó o Dudu. Eita. Valeu, valeu. Obrigada. Não. Não é um centavo. Quatro contos. Acajil. 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 Obrigado. Obrigado. Alô. 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 Tá indo lá e vai. Vai jogar... Iniciada? PS iniciada. Não vou jogar aquela nada. Por quê? Oh. Tá com medinho? Não, pô. Eu vou perder minha conta demais pra copinar. Ué, mentira esse negócio aí. O bebê se estrae. Eu tô ligado, velho. Mas eu só vou jogar... Ah, se eu botei ranqueada aí. Eu vou jogar ranqueada. Ué, você falou que você ia ser ranqueada, pô. Eu vou do... 4 horas assim. Quer jogar ranqueada ou você é... Clicado. Proceso. Por que eu tô te filmando aí? Depois eu vou descartar. Depois vamos, Xort... Vão descartar. R$%$%$%$%$$%%$%$%$%$%$%$$%$$%$%$$%%$$%$%$$%$$$%$! Eu não to olhando lá e me dando branco. Não, eu to vendo isso não tá livre. Nem dá pra fazer o que eu quero fazer o que eu quero. Pô, bebezinho. Depois eu me guardo. Ai, caralho! Foi mal, mano. Pensei que tava desligado o microfone. Caralho! 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 Caralho, caralho, caralho! Caralho! Gostei, mano. O que é esse hacker? Será que é verdade? É não mano, acho que não Eu acho que não é que não, eu acho que esses bichos estão trolando Não tem negs, não tem negs, é O hacker vai precisar todo mundo Cadei, o hacker não tem como não, dá bom Dá bom velho Então velho É um lagarinha ainda mesmo Lagarinha não vai dar ban instante, cadê o Raquel da ban? Não dá ban nada É mentira Ó meu irmão acreditando É mentira É mentira Meu colega aqui é da bazuca, tá ligado? Eles dizem que tem um hacker aí Desapazes A partir do dia 4 Porque todo mundo da bazuca pegou ban Não dá banho Ele tava me amostrando a mensagem aqui Ele tava me amostrando a mensagem aqui Não sei se é verdade né velho, foi o líder da bazuca Não sei se é verdade né velho, foi o líder da bazuca É quase de 400 Quase, quase, um pouco É da puta Tá Salva aqui, salva 15 O cara é hacker Double kill Olha a platica Pô, Everson só perdeu com o canal né mano Eu tô feliz Ô Luco Pá Olha o quanto de dano eu já dei 10, só 10 10 E tu que deve ser 37 Eu quero Ah, mentira Onde eu quero Onde eu quero? Aqui que eu... Vou errar que eu é cagada Vem cá, pô Vou errar que eu é cagada Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, vc Vem cá Vem cá Caralho, 3x0! Caralho, 3x0! Caralho, 3x0! Caralho, 3x0! Ah velho, valeu Obrigado. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. A o a Alô Alô, tá meitindo? Tô até a data suído mano Tô vindo? Pega para a gente botar pro jogo mesmo Bota pro jogo mesmo, volta, volta O que é a joga, porra? Vamos lá. 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 O que é? O que é? O que é? O meu drop já pode ser chamado O meu drop já pode ser colocado O que é isso? 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 É ING? O que é o RNG? O que é isso? O que é o RNG? O que é o RNG? O que é sabe? Muito obrigado. 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 Muito obrigado.